Ontem teve o Tubarão em partida contra o 4 de julho, na primeira rodada do Piauiense em 2023. O jogo aconteceu no estádio Pedro Alelaff, aqui em Parnaíba. Sobre o assunto eu converso agora com o Lucas Adop, que traz os detalhes da partida. Boa tarde, Lucas. Quais são os destaques desse jogo? Olá, boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal da Costa Norte. O jogo realizado na noite de ontem lotou o piscinão do Tubarão. Muitos torcedores ajudando ali no bom desempenho do Parnaíba dentro de campo. Isso porque a torcida dá realmente um gás para os jogadores dentro de campo. O resultado foi satisfatório para o Clube Azulino, que garantiu 3 pontos para iniciar o Piauiense em 2023 com o pé direito. Mas vamos ao nosso resumão dessa partida e daqui a pouco a gente volta para comentar um pouco sobre esse jogo. Em sua primeira participação no Campeonato Piauiense em 2023, o Parnaíba Esporte Clube dominou a partida contra o 4 de julho e garantiu os 3 pontos. A partida foi bem disputada no primeiro tempo. Apesar disso, o Tubarão se destacou e fez várias tentativas de gol. Logo no comecinho de jogo, o Azulino oferece perigo ao adversário. O Alassie estava esperto no lance e tira o perigo dali. Dede arrisca chutar direto para o gol, mas a bola não entra. No desespero para defender, o goleiro Azulino acaba derrubando o Edson Capa e a penalidade máxima é aplicada. Ítalo Pica-Pau se esforça para fazer o primeiro do 4 de julho, só que a bola vai na trave. Já era quase o fim do primeiro tempo quando o Caquinha aproveitou o cruzamento e cabeceou com precisão, balançando a rede. 1 a 0 para o Parnaíba, para a alegria da torcida azulina. Início de segundo tempo e o Parnaíba segue com a posse de bola. Rincon chuta para o gol, mas a defesa azulina estava esperta. Ítalo tenta aproveitar o rebote. Edinaldo acaba derrubando o Rodrigo na área perigosa e o pênalti é marcado. Paulinho balança a rede e amplia o placar para o Parnaíba. 2 a 0 para os donos da casa. E o Tubarão ainda tinha gás para fazer mais um. Sobre o resultado, o técnico do Tubarão deu destaque para os atributos técnicos da equipe adversária e definiu que o resultado é fruto dos 36 dias de preparação intensiva da equipe do Parnaíba. A gente teve o controle do jogo, a gente viu que o Parnaíba veio com uma proposta fechada um pouco, mas é uma boa equipe, bem treinada, uma equipe que lá na frente da competição vai crescer, a gente sabe do dedo do trabalho do Leandro. O nosso grupo é que foi bastante inteligente, aquilo que a gente conversou durante a palestra, durante a semana, o grupo fez o que devia ser feito. A gente sabia que é um jogo de bola dividida, porque o nosso campo é um campo onde a bola é viva hoje, ainda mais porque a gente tem uma ventania maior nessa época aqui na cidade, então soubemos ter uma postura importante. E esse primordial foi esses 36 dias de trabalho, de preparação, que foi importante para o Parnaíba, a gente entrou no jogo aí voando, fez o grande jogo e conseguiu uma vitória, luta do grupo, luta de todos, parabenizar todo mundo e segue a nossa luta. Caquim deu suas impressões sobre a partida. Isso aí é fruto de bom trabalho, treinando todo dia, passamos aí 40 dias treinando, dando uma vida ali dentro dos treinos para que nós possamos chegar aqui dentro de casa e mandar no jogo. Sobre o jogo, Leandro Campos, técnico do 4 de julho, disse que os times jogaram equilibrados. O resultado, ele não foi o que nós esperávamos. Nós viemos aqui para buscar, na pior das hipóteses, um empate. Mas o mais importante do jogo de hoje foi que a equipe teve um padrão, nós tivemos uma organização boa, nós jogamos de igual para igual, tivemos boas oportunidades. Então o mais importante nesse contexto, é lógico, a gente queria o resultado conciliado com o bom desenvolvimento da equipe, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas eu quero, de alguma forma, tirar todos os proveitos em relação ao nosso desenvolvimento e naturalmente fazer as correções de algumas circunstâncias que nós apresentamos algumas dificuldades. Então não é o primeiro jogo que vai nos desestabilizar com relação ao resultado. Eu ficaria, sim, chateado se nós tivéssemos perdido o jogo e não termos feito um bom jogo. E foi diferente, nós fizemos um bom jogo, um jogo onde não houve superioridade da equipe do Parnaíba. A equipe do Parnaíba, sim, começou a trabalhar mais cedo do que nós, tem uma base muito boa, tem um treinador com muita competência. Então nós conseguimos, mesmo nas dificuldades que nós tivemos, jogar de forma equilibrada. Foi lá e cá. Lucas, a gente pôde observar nessa partida uma boa organização técnica dos jogadores. Segundo o técnico Pedro Manta, que acabou de falar aí, se deve ao tempo que o time teve para se preparar. É verdade? É isso que você percebe? Muito mesmo, Daniel. Conseguimos notar um bom entrosamento dos jogadores devido a esse tempo de preparo. E também é importante lembrar que boa parte do elenco da temporada passada, quando o Tubarão garantiu o vice-campeonato, foi mantida. Claro, houve também novas aquisições. A gente pode citar o caso do ex-Flamengo, o Nixon, que não participou da partida de ontem, por ainda não constar no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, mas que deve estrear no jogo contra o Autos, que ocorrerá em Teresina no próximo domingo. Viu, Daniel? E com o resultado, como o Parnaíba se posiciona na tabela, Lucas? Olha, Daniel, o resultado satisfatório colocou o Tubarão na terceira posição da tabela. É claro, se o time mantiver bons resultados nos próximos jogos, o time pode estar subindo na tabela e levando cada vez mais alegria para a torcida no Piauiense 2023. Lembrando que o Parnaíba ainda tem pela frente outras duas competições, que nesse caso são nacionais e que vão, de fato, requerer ainda mais preparo técnico do clube, do litoral. A gente quer também aqui falar sobre dois momentos que marcaram a partida de ontem. Um dos momentos foi uma confusão que houve no primeiro pênalti, que foi perdido pelo 4 de julho. A gente tem as imagens dessa confusão que, por sorte, não acabou pior. Os jogadores ali quase que saíram no muro mesmo, ali na mão. Mas houve ali uma calmaria, eles acalmaram os anos e não terminou em uma situação pior. E também a gente tem uma imagem aí da torcida, animação da torcida, né, Daniel? O estádio realmente estava lotado e a gente tem essa imagem aí do momento em que a torcida levantou ali o LED do celular, no caso, né, a lanterna do celular e fez ali aquele movimento, aquela coisa bonita, aquela festa bonita. A gente tem essa imagem aí também que marcou... Acho que não mandou não, estou procurando aqui, acho que não mandou não. Que marcou também, né, essa grande partida que foi realmente a presença do público. A gente não tem essa imagem aí, mas é muito bonito, foi muito legal. E é isso, né, os próximos jogos aí do Parnaíba. A gente espera estar aí a imagem, né, a torcida marcando presença nesse jogo, né, importante para o Parnaíba, estreia do Parnaíba, o Campeonato Piauiense 2023. Daniel? Lucas, muito obrigado por sua presença e pelas informações. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.